Passos largos, mentes curiosas, se existe uma receita para se chegar ao futuro, certamente ela começa aqui. A natureza do tempo quer passar rápido e se transformar. Para a maioria é obstáculo, para nós é inspiração. Passos largos e mentes curiosas trazem inovações, geram mudanças e esperança de um futuro de sucesso. Quando você une isso ao olhar para o passado, você cria o novo, você fica mais forte. Cria mais que o essencial para cuidar das crianças e jovens. Milhares de sorrisos, a felicidade estampada, encontros, alegrias. Em 93 anos, aprendemos que a excelência é isso, uma mistura de perfeccionismo, exigência, ciência, tecnologia e paixão em ensinar e aprender. Com infraestrutura privilegiada, professores de qualificada formação, recursos educacionais inovadores, equipe especializada e a proposta de ser um ambiente contínuo de educação e aprendizagem. Olhamos sempre à frente, com as parcerias do COC by Pearson, Programa Socioemocional da Escola da Inteligência e Árvore de Livros. Educamos pela via do coração e do amor, visando a formação consciente, construtora do próprio conhecimento, capaz de conviver com as diferenças e de responder crítica e criativamente às necessidades do mundo atual. Nosso projeto pedagógico se consolida na autonomia intelectual, no pensamento crítico e na formação ética, cristã e para a cidadania. Estudar no Colégio Paula Fracinete é estar pronto para inovar e protagonizar sua própria história, promovendo grandes transformações. Procuramos fazer tudo com dedicação, carinho e amor. Porque para nós, a aprovação é só o começo e o progresso acontece de forma infinita na vida de cada um de nossos alunos. Estudar aqui é poder conquistar.